G.W. vai te chamar, te chamar, te chamar Hoje o baile tá bonito Quem tem amiga piranha abre a boca e dá um gringo Acha que ninguém conhece, mas geral sabe tua fama Acha que ninguém conhece, mas geral sabe tua fama Ô piranha, você não me engana Ô piranha, você não me engana Olha bem pra cara dela, G.W. vai te chamar Entre em amiga piranha, pode começar a gritar Ô piranha, você não me engana Ô piranha, você não me engana Ô piranha, você não me engana GGW vai te chamar, hoje o baile tá bonito Quem tem amiga piranha, abre a boca e dá um brinco Acha que ninguém conhece, mas geral sabe tua fama Ô piranha, você não me engana Ô piranha, você não me engana Olha bem pra cara dela, você tá com que vai chamar Quem tem amiga piranha, pode começar a gritar Ô piranha, você não me engana Ô piranha, você não me engana É o baby que tá na voz, olha só o que eu vou dizer Se inscreva no canal, terror do funk, SP é nóis Acha que tá na voz, olha só o que eu vou dizer